Música Uma comitiva do município de Rio do Oeste no Alto Vale do Itajaí visitou a Assembleia Legislativa para divulgar a 21ª edição da FEPOL, a Festa Estadual da Polenta. Os deputados interromperam a sessão para abrir espaço ao prefeito da cidade, que se pronunciou na tribuna ao lado da realeza da festa. A cidade de Rio do Oeste é comparada a um vilarejo europeu com vocação para o turismo. A Festa da Polenta resgata, preserva e valoriza as tradições e costumes da população de aproximadamente 8 mil habitantes, grande parte descendentes de italianos. O evento tem diversas atrações culturais e gastronômicas, mas a principal delas é o tombo da maior polenta do mundo. Começou com polenta nos parolos pequenos, e hoje a gente está fazendo a polenta de 1.200 kg, uma tonelada e 200 kg. Então, a importância para nós é o que é? Nós estamos valorizando a nossa agricultura e também dizendo assim, cada ano a gente vem evoluindo mais. A Festa Estadual da Polenta é realizada a cada dois anos. Este ano, o evento será de 14 a 16 deste mês, no pavilhão de eventos Prefeito Leandro Bertoli. A entrada é gratuita. O tombo da maior polenta do mundo é realizado nos três dias da festa. Na sexta-feira, dia 14, será às 8 horas da noite, no sábado e no domingo, ao meio-dia. A rainha da festa reforçou o convite para a população e destacou os shows que fazem parte da programação. Na sexta, temos Paulinho Mussolini e Rogério Magrão e Banda. No sábado, temos Talagaço. E no domingo, temos, para fechar com chave de ouro, o nosso show nacional com Thayma e Tiago. Todos gratuitos, com a entrada de todo mundo. Quem quiser, pode participar. Tempo de Tchau, tchau